E... salve, salve, galera! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui de Warhammer 40k. Vambora, galera! Manda, lê uns diálogos aqui pra gente falar aqui com o pessoal aqui. Vamos lá, esses fragmentos não são meras sementes? A análise preliminar sugere que a origem ocorre antes da grande heresia. Hum... Lembrando, quem quiser ler, pausa o vídeo, tá? Hum... Como um fragmento de arqueotecnologia pode espalhar doença? As espíritas das máquinas podem ser corruptos por uma espalha, como qualquer alma. Hum, ok, mano. Você já esteve face a face com essas entidades. Eu once tive a oportunidade de estudar um tanque creditoral que serviu a legião Black. Vamos falar de outra coisa. Affirmativo. Você gosta dessa nave, porém ela não pertence ao sacerdócio. A origem é irrelevante. Minha responsabilidade é para ela. Ok, mano. Você gosta mais dessa nave do que de sua tripulação. Sua história histórica se torna como aquela de qualquer pessoa que atualmente mora. Beleza. A nave é mais importante para os tecno-priestes. Tecnologia. Hum, qual a situação dos refor... Ah, isso aqui é... Ah, beleza. A interação está terminada. Vamos falar com o Hector. A Inquisidora quer que obtenhamos mais sementes. O custo de trabalhar com a Inquisição, irmão. Beleza. Você desaprova? A metodologia da Inquisidora tem provado frutuosa. É, embora a Inquisidora tenha sido bastante incisiva nas paradas que ela quer, e arriscada, ela está certa. Tipo, ela está conseguindo um avanço. Por todas as formas. Já enfrentou os lacaios antes, deus da peste. Nurgle é um inimigo poderoso e detestável criativo. Inventivo. O Deu de Nurgle não simplesmente deseja a morte e a destruição, como Khorne. Certamente. Nós somos o Hammer. Lembre-se disso. Técnicos. Tá, seguinte. Vamos continuar aqui. Vamos olhar as pesquisas. A gente tem uma semente só. A gente precisa pesquisar, pegar mais semente para fazer isso aqui. Vamos só continuar aqui. Vamos rezar para vir uma missão decente. Vamos vir para cá para frente. Opa. Vamos botar qualquer coisa aqui. Isso aqui está bom. Opa. Opa. Opa, mais um. Beleza. Vamos avançar. Uma hora a gente vai... Uma hora vai ganhar a missão, a gente faz uma missão para conseguir ser... Aí, boa. Gostei uma aqui do lado, hein. Ali é nível 2. Ali vai ser difícil. E é mais fácil. Vamos ver essa daqui. Menos 2 de corrupção. Blá, blá, blá. Cara, tudo isso aqui custa semente. Tá, seguinte. Vamos pegar isso aqui. Acesso avançado à semente. E com o servo, o crânio e o extrator, a gente consegue mais semente. Seguinte. Essa missão parece nível baixo. Parece nível baixo. Vamos fazer ela. Ok, mano. Venha essa missão sem usar granadas. Puts, não. Não vou conseguir fazer isso. Sem usar granada, mano. Sem usar granada, eu não vou pegar isso, não. Vamo lá, vamo colocar um guerreiro aqui. Pera, você, mano. Acho que eu vou tirar esse cara aqui, mano. Deixa eu dar uma olhada. Starf! Esse purgador, qual que é a arma dele? A arma dele é uma que dá dano em área, se eu não me engano. Vou checar o equipamento dele. Cara, acho que eu vou tirar essa arma dele, mano. Colocar essa espada de duas mãos aqui. Não, pra espadona de duas mãos parece ser melhor. Colocar as habilidades dele antes de ir pra missão. Quer dizer, ele é um tancão mesmo. É o cara que vai pra cima mesmo. Beleza. Bom, não tem muito o que fazer aqui, né? Médico. Nananã. Justificar. E se eu tirar você? Check out. Eu acho que eu vou colocar dois pesadões, mano. Vambora. Aê. Aê. Porra, tá lá na frente o inimigo, mano. Lá na frente, cara. Vambora. Unique-me. O que é a sua vontade? Beleza, vambora. Tem muito o que fazer aqui. Vamos dar aquele dash. Tadda. Vambora, 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 vambora. Espera aí, pega o outro pesadão. Estão prontos. Fique-se, irmãos. Vambora, 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 vambora. E vai para a batalha. Cara, será que a gente embosca aquela patrulha ali? Acho melhor a gente enfrentar aquela patrulha, cara. Acho melhor a gente enfrentar aquela patrulha ali, mano. Embosca eles no caminho. Aqui! Desligue-me! Sim, senhor! Os inimigos estão aqui! Recomendem-se! Enfimado! Com haste! A dor vai te liberar! Vamos buffar armadura, mano! Vamos buffar armadura e esperar o posicionamento deles! Hum, vamos vim pra cá! Buffar armadura! Nossa, a quantidade de armadura que eu ganhei, cara! Ai, carai! Hum, dois de armadura... Acho que dá pra mover esse aqui pra cá! Não, esse aqui pra cá não, vai ser muito arriscado! Tá, seguinte! Pra cá é melhor! Vou pra cá, pra cima! Pra cá, pra cima! Sim, senhor! Com licença! Com licença! Com licença! Com licença! Com licença! Com licença! Hum, lá vem ele! Eu vou acelerar, mano. Tá bom. Dá pra empurrar esse cara do cenário? Não, não dá. Estão preparados. Ué, não vai acertar os dois da granada? Tá, seguinte. Estão preparados. Tchau, mano! Ele tomou tudo, mano! Não! Porra, eu tenho que atacar esse cara, mas eu não quero perder o cover, mano. Como você vai. Caralho, mano. Peguei! O que é a sua vida? Com haste. Sai daqui! Tá, seguinte. O que é a sua vida? Com este aqui. Ele pode destruir a sua vida. O que é a sua vida? Este cara aqui tem uma habilidade de bufar os aliados, para eles atacarem mais de uma vez. Outro! 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 Granada, derruba ele. É melhor jogar granada. Boa, parou de conjurar. Seja lá o que ele tava conjurando, parecia um problema. Hum, acho que eu vou ter que fazer isso aqui. Eu vou ter que tomar dano. Eu vou ter que tomar dano pra matar aquele cara. Aí sim, hein, matei os dois. Eu sou a Fúria de Empresa. Procure mais, eu vou... Vão recuperar munição. Com mim, meus irmãos. Se ele terminar de conjurar, acho que ele se transforma. Não pode deixar ele se transformar. Se ele terminar de conjurar, acho que ele se transforma. Vem, meus irmãos. Hum... Vamos flanquear esse cara aqui. A gente não precisa matar ele, né? Eu fico na pira de matar os inimigos, mas basta estunar eles. Eu empurrei ele, né? Eu empurrei ele, né? Ah! Eu fiz uma pequena merda. Eu empurrei ele. Eu não devia ter empurrado ele. Descobre-me! Porra, não morreu, cara. Agora morreu. Beleza. Está todo mundo recarregado. Agora a gente tem que matar mais uma patrulha. O que é a sua vontade? Sim, senhor. Estão prontos. Estão prontos. Minha reação é reencarada, irmão. Sim, senhor. Minha reencarada. Veja! Veja! Com licença. Com licença. Sim, comandante. Com licença. Sim, comandante. Caralho! Eles não conseguem me verão! Eles não vão me ver aqui! Puta que pariu, 100%! Ah tá, beleza, eles ganharam mutações. Sim, eu estou escolhido! Qual é a sua vontade? Por que daqui eu acerto e daqui eu não acerto? Não faz sentido um jogo. Esse jogo tá de palhaçada comigo, cara. De um lado eu acerto, do outro não. Como você vai. Como você vai. Vou trazer a morte. Putz, ele resistiu ao sangramento. Beleza. O Titan! Fale! Eu acho que eu consigo matar ele daqui, mano. Ou não! Eu não queria ficar desprotegido. Matei. Fale ao inimigo! Veja eles caem, irmãos! Vou vir pra cá. Eu estou com você! Desse jeito é mais difícil flanquear meu herói. Qual é a sua vida? Beleza, mano. Vou matar esses dois caras aqui. Putz, mas um tá com a semente. Pera, pera, pera. Deixa eu pensar aqui, mano. Um tá com a semente ali, né? Vamos atacar o cara aqui. Um... Um... Wh intestines, roxHS! Umprés! Um... Não sei se isso me falha. Eu sou eu, meus irmãos! Vê-los, meus irmãos! Toma! Tome a minha bela! Os inimigos foram destruídos! Vamos extrair a semente aqui! Vamos lá, irmãos! Os inimigos foram destruídos! Com mim, meus irmãos! Estão prontos! Com vencida! Pegue-los! Pegue-los! Estou prontos! O que vai ser feito? O que é o seu will? O que vai ser feito? Acho que é melhor vir pra cá. Eu quero, irmãos. Nós. Seus ordens. Estão prontos. Eu sou você. Sim, meu irmão. Por que ele não sobe por aqui, mano? Ai, caralho. Eu não vou por aqui, não. Aqui, pariu. É só subir por aqui, jogo. Era só ele subir por aqui, mano. O caminho que o Space Marine fez foi bizarro. O que vai ser feito? Isso. Eu vou e vim pra cá, mano. É melhor ficar aqui, vai. Nunca se sabe a merda que pode acontecer. Vou bufar a armadura. Aqui eles estão. Deixe-os sentir o seu rei. Aqui é um bom lugar. O que? O que? Deslevis-me. Vamos vir pra cá. Deixe-o meu caminho. Caramba... Seguinte. Ué, não vai pegar ninguém? Ah, meu Deus do céu, cara. Olha essa merda. Não pega ninguém o fogo, cara. Aí é foda. Aí não dá, não. Vou voltar pra cá. Eu vou voltar agora. Aqui. Aqui. Ou não. Defensivo! Techeos! Parabéns, irmãos! O Egito nos abençoa! O Egito nos abençoa! Vamos lá, um mito! Caralho, olha isso! O Egito nos abençoa! Com você, meus irmãos! O que ele tá fazendo ali? Ataque! 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 Isso vai ser feito. A morte para o inimigo! Por uma vez! Eu pego todas as camadas! Saia! 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 Saia o meu cuidado! Saia! , vambora mano, por será que eu mato isso aqui não, esse aqui não vai morrer, vou mirar nele, desativo o cajado, a tordoa, Vamos ativar o cajado. Ih, perdeu o braço. Vou jogar fogo ali, mano. Eu tenho que ir para o cajado. No próximo turno, a gente recarrega e atira. Vamos bater ali. Vengeance. Corre! 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 Agora vai morrer esse aqui. Não! Não desiste agora! Oh! Acabou. Acabou. Há uma distúrbica distúrbica emergindo ao próximo. Nós vamos começar a teleportar a extracção imediatamente. Múmeros corpos estão se juntando os seus rancos. Curte os espíritos. Lápticos da Força. É sério, mano? Vieram dois pesadões. Caramba, cara. Pai! Encontre-me! Eu vou te derrubar! Esse vai derrubar! A espalda de laranja é sua. Pronto, morreu. Pronto, morreu. Pronto, morreu. Nós somos o céu. Acho que é melhor só atirar normal, mano. Atirar normal nele. Atirar normal nele. Não, vamos atirar normal. Melhor. Esse um vai cair! Empto. Pronto. Com mim, meus irmãos. Pronto. Próximo turno, a gente arregaça os caras. Eles precisam de mim. Atirar! Atirar os caras! Hmm... Seguinte. Estão prontos. Ahn... Qual que é o melhor personagem aqui? Qual que é o melhor personagem aqui? Vambora. Melhor é isso aqui. Melhor é isso aqui. Ahn... Atordoa, penetra a armadura. Pegar essa arma dele. Cara... Eu vou penetrar a armadura. Pronto. Beleza. Atordoamos ele. Dá pra executar ele, se não me engano. Vambora! Vamos executar ele. Vambora! 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 Eu estou aqui para vender. Eu tenho santificado minha rua. Eu estou aqui. Vambora! Sim, senhor! Hmm... Vamos curar alguém? Acho que é um turno só. A gente ganha. Não tem o que fazer. Vamos curar o cara. Minha arma é destruída, irmão. Vamos lá! Um turno a gente vai embora aqui! ae mano isso é um fácil cara vamos voltar caramba mano conseguimos 3 sementes no total não, uma só olha essa merda beleza, dá pra selecionar 2 recompensas essa é uma arma boa essa é uma arma boa cara, não vou pegar nenhuma na moral eu vou guardar eu vou guardar pra poder recrutar soldado beleza, o Jujikaru pode nível transferir a armadura pra alguém não procede mais 3 de armadura habilidade cara, não pera, eu posso me buffar e dar a armadura pra alguém será mano eu vou pegar, vai vamos pegar essa habilidade aqui for science e vamos pegar essa daqui depois disciplina de provocar pros inimigos atacarem a gente não, pera vamos pegar depois porque agora agora a gente vai pegar isso aqui e a gente pega martelo aí sim mano beleza cara, bom galera é o seguinte tá difícil achar semente cara temos uma semente cara a gente precisa de 5 pra 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 pegar isso aqui vamos ver se a gente consegue achar mais sementes no próximo vídeo beleza galera muito obrigado por terem assistido aí falou